Então, eles estão fazendo uma celebração secreta no Vaticano, não é secreta aos olhos de Deus. Daí agora é a questão, o que é reparação? Porque às vezes a gente fala, não há obra de reparação, vamos fazer reparação, e nem todo mundo entende o que é a reparação e a importância da reparação para nós, entende? O que é a reparação? A reparação é duas coisas. Muito simples, é um clamor de misericórdia a Deus e um ato de amor a Deus, tá certo? Um clamor de misericórdia para, igual no terço da Sagara Fácil, para quem reza aí, né? A gente fala, para abrandar a ira de Deus. É para isso que serve a reparação, para abrandar a ira de Deus, em primeiro lugar, tá certo? Mas, também serve como um ato de amor a Deus, um ato de amor. Tanto que Nosso Senhor diz, a Venerável Irmã Maria de São Pedro, onde estão as Verônicas para enxugar o meu rosto? Santa Verônica, ela é o princípio da devoção à Sagrada Fácil, da devoção, né, de reparadora, que é toda em volta da Sagrada Fácil, como Nosso Senhor revelou à Venerável Irmã Maria de São Pedro. A Sagrada Fácil, a Sagrada Fácil que vocês veem lá na capela, ela é o centro da obra de reparação. Receba em sua casa a Sagrada Fácil de Tours. Jesus fez várias promessas para quem tiver a Sagrada Fácil em sua casa. Entre no link da descrição deste vídeo. Conheça as promessas e veja como receber a Sagrada Fácil na sua casa. Então a reparação é clamor de misericórdia a Deus, para abrandar a ira de Deus e um ato de amor a Deus. Porque Nosso Senhor, Ele nos ama completamente. Nosso Senhor, Ele nos consola. A gente vê nas estações da Via Sacra, aquele momento onde Nosso Senhor, Ele consola as mulheres. Tá certo? Nosso Senhor consola as mulheres, mas quem consolará Nosso Senhor? Nosso Senhor, imagine, nós aqui, quando você é ofendido, quando eu sou ofendida, enfim, a gente vê a nossa situação. Eu fui ofendida, eu isso e aquilo, olha o que aquela pessoa me disse. Agora, Nosso Senhor, Ele sofre uma ofensa muito maior, porque é uma ofensa global. Ele está em todos os lugares. Nosso Senhor é onipotente, onipresente. Então, Ele vê todos, todos, todos os mínimos e os maiores pecados, os mais secretos e os mais públicos pecados que existem na humanidade inteira. Então, eles estão fazendo uma celebração secreta no Vaticano? Não é secreta aos olhos de Deus. Nosso Senhor está vendo o que está acontecendo? E quem fará a reparação? Quem irá fazer esse ato de amor a Deus? Nesse sentido, essa é a plena vocação das servas do Sagrado Face, ser verônicas para Nosso Senhor, enxugar a face de Nosso Senhor e incentivar que vocês façam o mesmo. Porque Nosso Senhor pede a todos, não é só as religiosas, mas a todos que façam a obra de reparação. E Ele diz isso à venerável irmã Maria de São Pedro, dizendo que a obra de reparação, ou seja, você defender Nosso Senhor, Ele até chama, né? Ele queria que fosse feita, na época, uma associação chamada os Defensores do Santo Nome de Deus, contra as blasfêmias, contra as profanações, contra os inimigos de Deus, que são os comunistas, que são os blasfêmos, que são os hereges, etc. E nesses tempos, é de suma importância ter a reparação como ato principal para abrandar a ida de Deus também. Cada ato de amor que a gente faz ao Nosso Senhor, mostra ao Nosso Senhor que existem ainda almas que amam a Deus. Existe ainda esse remanescente, ou seja, esse pequeno resto, o que sobrou da Igreja Católica, e que o ama, que o adora, que compreende suas dores e seus sofrimentos, que foi por amor a nós, desde a cruz, e que está sofrendo de novo, de novo, porque Nosso Senhor nos ama completamente. Então, tantas ingratidões, ao mesmo tempo, Nosso Senhor, na sua agonia, na agonia de Cristo no Monte das Oliveiras, a maior agonia dele foi ver ali, disse a Beata Ana Catarina Merti, foi ver todos os pecados que estavam sendo cometidos e que seriam cometidos contra Deus, no futuro, na nossa época, para ser específico. Está certo? Então, Nosso Senhor, por isso Ele sangrou ali, Ele teve o suor de sangue, tamanho nervoso, tamanho... E aonde se vê? Agora, a angústia, exatamente, de dar-se completamente, Ele tinha acabado de ver todos os sofrimentos que Ele ia passar na cruz, sentir nele, antes mesmo de estar na cruz, e ainda por cima, teve que ver todos os pecados que iriam ser cometidos e que agora estão sendo cometidos, e está vendo de novo. Imagine a angústia disso. Na verdade, é inimaginável, está certo? Mas, então, como poderemos compreender o sofrimento de Nosso Senhor? Para entendermos a reparação. Através da Sagrada Face. Por quê? Quando você olha para mim, para o professor Emílio, você vê os nossos rostos, você vê uma expressão facial, né? Você conversando com alguém, quando a pessoa está alegre, você vai ver uma expressão feliz nela. Quando a pessoa está triste, o mesmo vai ver a tristeza no rosto dela. Então, o que mais poderia expressar o sofrimento de Nosso Senhor e o amor de Nosso Senhor ao mesmo tempo, que se não olhando a face de Deus? A face de Cristo, que está estampada no véu de Santa Verônica, que é a Sagrada Face de Tours. Entendem? Então, através da Sagrada Face, se tem o pleno entendimento, como o venerável Léo Dupont disse, além dos sofrimentos físicos, através da Sagrada Face, se vê os sofrimentos morais de Nosso Senhor. Porque, através da face do Senhor, se vê toda a sua angústia, toda a sua tristeza e todo o sofrimento que ele passou e passa, e passará. Entende? Por isso, Nosso Senhor disse, a venerável irmã Maria de São Pedro, disse a ela, inspirou a ela, que a Sagrada Face é o centro, é a base, é o centro da obra de reparação. E ele diz, aliás, uma frase que eu acho muito bonita, que assim, que agora, se ainda haverá aqueles que não reconhecerão que esta é a minha verdadeira obra, é porque eles fecharam os olhos. Por que ele disse isso? Porque, na época, a venerável irmã Maria de São Pedro estava, sim, sendo silenciada pelos bispos da época, pelo bispo da época, e também pelos seus superiores, que não queriam que ela falasse sobre obra de reparação, mandaram ela esquecer, mandaram ela não falar, etc. Entende? Nosso Senhor foi dando diversos sinais, um dos sinais é a própria aparição de Nossa Senhora de La Salete, que foi a pedido da venerável irmã Maria de São Pedro a Nossa Senhora, que dois meses depois desse pedido dela, Nossa Senhora apareceu em La Salete, confirmando que as aparições dela eram completamente verídicas, porque as duas se interligavam numa coisa só, falando de blasfêmia, falando de reparação, falando de penitência, falando dos castigos que viriam, se não abrandássemos a ira de Deus. E na época as pessoas não ouviram. Então estamos vivendo os tempos que estamos, mas ainda temos esperança, se adorarmos a Sagrada Face. O Papa Pio IX diz que a adoração à Sagrada Face salvará a sociedade moderna. A adoração. Então, quando a gente fala vamos adorar a Sagrada Face, não é invenção da nossa cabeça, nem nada da espécie, porque Nossa Senhora disse à Beata Perina de Michele que aqueles que não tivessem a Eucaristia que fizessem a adoração à Sagrada Face. Porque Nosso Senhor antes, na litania da Sagrada Face, diz assim, ó face adorável que estás oculta na Eucaristia, tem de misericórdia de nós. Ó Sagrada Face que estás oculta na Eucaristia, mas agora ela não está mais oculta. Entende? Na verdade, a Sagrada Face está mais do que visível diante dos nossos olhos para fazermos reparação, para irmos ao encontro do Senhor contra as blasfêmias, contra os inimigos de Deus, que são muitos, muitos mesmo. Humana e Sofia, essa questão da, para a gente completar, essa questão assim da reparação, essa questão desse ato de amor a Jesus, do clamor ao Senhor, também é profético, porque é justamente de acordo com o clamor dos fiéis, daqueles que são fiéis, não é isso? Então tem tudo a ver com o apocalipse, também. A reparação, a adoração à Sagrada Face tem tudo a ver com o apocalipse, tanto que o Nosso Senhor apareceu em Benin, na África, dizendo que quem tiver a Sagrada Face em casa será protegido das catástrofes, dos desastres, e será protegido também nos trigios de escuridão. Nosso Senhor, ele faz diversas promessas aos devotos da Sagrada Face. E o venerável Léo Dupont, ele dizia que os milagres concedidos pela Sagrada Face através da devoção à Sagrada Face eram para mostrar às pessoas o tamanho do poder que tem essa devoção para que as pessoas então se voltassem ao Nosso Senhor fizessem atos de reparação para abrandar a ira de Deus e então ele pudesse usar todo esse poder para abreviar o tempo da prova. A cruz que espanta o demônio Nosso Senhor deu para nós um sacramental de defesa contra os demônios a cruz de exorcismo da Sagrada Face é uma cruz de exorcismo que já protegeu muitas pessoas e Nosso Senhor promete que serão mesmo protegidas contra o demônio e que lhes auxiliará no combate contra as blasfêmias dos demônios e contra os inimigos de Deus então tenha você também a cruz de exorcismo da Sagrada Face na loja Sagrada Face Deus os abençoe e salve Maria